Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários, que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... Os internautas bolsonaristas estão fazendo um boicote aos artistas de esquerda que declararam voto ao presidente Lula nas últimas eleições. Eles estão usando a hashtag Boicote Artistas Esquerdistas Boicotando shows, filmes e patrocinadores de artistas como Felipe Neto, Luísa Sonza, Ivete Sangalo, Paola Carosella, Diogo Nogueira, Lázaro Ramos e muitos outros. Veja só um dos vídeos que vem sendo compartilhado junto com a hashtag Cidade, conivência A gente sabe que vocês têm a memória curta Mas a cara é de pau Mas tentem não esquecer Que para cada um de vocês Lacradores de plantão Haverão vários de nós Pois somos milhões Nos movimentando para que vocês sintam O que foi mexer com a gente Pois juntos somos fortes E nossa força tem um nome Somos os Patriotas E também é notícia De acordo com o jornal independente The Intercept Brasil A família de Agenor Tupinambá Conhecido pelo caso da capivara Filó É um dos maiores responsáveis pelo desmatamento da floresta amazônica E pelo surgimento da fumaça que cobriu Manaus nos últimos dias Após a enorme repercussão dessa notícia Agenor se pronunciou em seu Instagram Ele abriu uma live chorando e pedindo para as pessoas não acreditarem em tudo o que leem na internet Olha só Meu Deus A internet é horrível Acaba com as pessoas Até hoje eu não consigo entrar em publicações e Porra E ler meus comentários Porque não dá Cara, isso adoece muito Faz muito mal E vocês não sabem O que eu estou enfrentando aqui As pessoas querem acreditar em qualquer coisa que está Ali Que só fazem jogar Então é isso que vocês querem E vem atacar a gente aqui A gente desculpa Realmente eu não estou bem Eu vou ficar um tempo com a minha família agora Com o meu irmão A minha cunhada está precisando E é isso Tá Espero que vocês me entendam E Eu volto aqui para conversar com vocês Sobre O que está acontecendo Obrigado É isso A Luiza Mel Que foi atacada na época E se envolveu na polêmica da capivara filó Defendendo que a Jenor não deveria continuar com ela Por ser um animal silvestre Comentou o caso num perfil de fofoca no Instagram Em tom de provocação ao influenciador Ela disse Nossa, que surpresa Quem poderia imaginar Ele vive achando os filhotes de animais silvestres órfãos Ama tanto os animais Tira foto dos búfalos antes de matá-los Ora, ora E eu que sou a vilã do Brasil Não é mesmo? Enquanto isso O Izzy Nobre causou polêmica no Twitter Ao supostamente xingar o povo brasileiro De povo maldito e desonesto do c... E depois dizer que a Fortaleza é uma cidade muito suja Ele contou ontem que teve seu relógio roubado na piscina do prédio Em que mora há cerca de 3 meses Isso porque Izzy morou durante anos no Canadá Ele tuitou Deixei meu relógio na beira da piscina de um condomínio fechado Subi pro AP e esqueci Alguém passou e levou Condomínio fechado Que desgosto absurdo O único relógio que eu gostava, mané Aqui é raro encontrarem coisa cara E entregarem nos achados e perdidos Aliás, boa parte dos locais sequer tem um Daqui a pouco chega o administrador do condomínio E vão olhar as câmeras E vão encontrar É óbvio Mas... O furto do relógio arruinou meu dia Aliás, nem sei se furto é o termo certo Afinal, eu deixei na beira da piscina Mas obviamente a pessoa que encontrou Tinha a opção de entregar na portaria E não o fez Pode não ser um furto Mas certamente não foi honestidade Terem roubado meu relógio na piscina do condomínio Foi realmente a gota d'água Que dia maldito Fui à portaria Ofereceram zero ajuda A dona do apartamento que estou alugando Perguntou no grupo do zap Foi completamente ignorada Eu não sei o que vim fazer nesse país E eu desisti completamente da ideia De trazer meus amigos gringos pra cá Tem condição não Uma outra coisa que me dá ódio É que eu desci outro dia pra piscina E tinha um monte de chiclete grudado Do lado da piscina Não consigo entender por que alguém faz um negócio desse Quando tem um lixo ali do lado Fortaleza é uma cidade muito suja Que pariu O youtuber recebeu tantas críticas Que retweetou uma delas Sabe, maior nojeira que brasileiro pode fazer Voltar de um país gringo Com síndrome de vira-lata Tá sujo? Limpa Tá com saudade do Canadá perfeito? Volta! Agora passa o dia enumerando coisas negativas do Brasil De Fortaleza Da beira do condomínio Que preguiça disso Depois da confusão Hoje Izzy postou um tweet Comemorando o fato do síndico Ter encontrado o ladrão do seu relógio Ele escreveu O síndico foi ver as câmeras E localizou o ladrão do meu relógio Relógio recuperado Síndico viu as câmeras Foi um adolescente que catou o relógio Momentos depois de eu sair da piscina Eu ainda tava lá quando ele pegou E ele sabia que era meu E tentou mentir pro síndico Ele mostrou as imagens E o Devolveu o relógio O burrão tentou alegar Que quem pegou foi o amigo dele Ele tava com amigos na piscina Esquecendo que ele tava sozinho no elevador Examinando o relógio E entrou no apartamento com ele E o relógio estava obviamente No apartamento Maldito! Mas depois de ter recuperado o relógio Izzy continuou recebendo críticas E retweetou mais uma delas Agora vê se aprende E não fica vacilando com teu relógio bobão Hoje é um menor dentro de um ambiente controlado Amanhã tu tá na rua e já era Para de colocar tua xenofobiazinha pra fora Por causa da tua burrice Respondendo com mais uma fala Supostamente xenofóbica O DDD do cidadão de estudo O carioca mais honesto E também a notícia! A casa de Bruna Biancardi Foi assaltada na madrugada Dessa terça-feira em Cotia Na Grande São Paulo Ela e a filha Mavi Não estavam no local Mas os pais de Bruna Chegaram a ser amarrados pelos bandidos Segundo a Guarda Civil Municipal Dois dos suspeitos Estavam armados E procuravam por Bruna E a filha recém-nascida de Neymar Mavi A delegada do caso Afirma que os bandidos Planejavam sequestrá-las A GCM Já prendeu uma pessoa suspeita De ajudar os criminosos A entrar no condomínio E informou Que o homem é vizinho de Bruna Os outros ladrões Fugiram Levando bolsas de grife Relógios e joias Isso é tudo pessoal Não se esqueça De se inscrever E deixar o seu like Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau